Bom, então aqui nós vamos iniciar o assunto sobre música barroca, ok? Vou pedir para vocês desligarem o microfone, para a gente poder fazer aqui a leitura dos textos e depois a gente vai fazer algumas apreciações, tá? Então a música, ela se caracterizou como música barroca, né? E durou mais ou menos 150 anos, isso vai do ano de 1600 até 1750, tá? É barroco porque vem depois do renascimento, então ali por volta do 1500 até o ano de 1600 você tem ali o renascimento. De 1600 para cá, na verdade o renascimento é de 1300 e pouco até 1500 e pouco, né? Que a gente tem o tempo do Trecento, do Quatrocento, do Cinquecento e aí em 1600 a gente começa a ter aí então o barroco. O barroco ele influenciou a música com o uso de novos instrumentos, tá? Principalmente instrumentos de corda que a gente vai ver aqui, tá? Então a gente tem esses instrumentos que eles têm timbres diferentes, tonalidades diferentes formando novos componentes aí de contraponto e acordes e uma nova harmonia. Dentre esses temas que a gente tem aqui, a gente cria novas variações. A gente chama de ópera, oratório, fuga, suíte, sonata e concerto. Ou seja, os tipos, né? Os diferenciais de timbres da música barroca. A gente também tem nessa profusão aqui de enfeites e contrastes que acontecem não somente na pintura, mas também na escultura, valorizando a música também. Esses efeitos musicais são criados pelos compositores que criam essas melodias. E essa música, ela é muito, muito diferenciada do que a gente conhece. Pra nós hoje ela soa como antiga, mas na época ela era realmente algo transformador. Por quê? Porque ela pode utilizar tanto coral como uma pessoa cantando em solo. Ela podia tocar tanto com um instrumento só como em orquestra. E a gente pode organizar em diversas apresentações. A ópera mesmo é uma variação aí nesse sentido da música barroca. E esses instrumentos geralmente que a gente vê, a gente vai destacar aqui o cravo e o violino. O cravo é uma espécie de um piano, né? Que era muito utilizado dentro das catedrais, né? Dentro das igrejas. E a gente vai ouvir um pouco dessas composições através de Vivaldi e de Johann Sebastian Bach, tá? Não sei se você conhece. A gente tem esse referencial aí de música barroca. Antônio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e o Randel. Eu vou levar vocês lá. O cravo, ele é esse tipo de instrumento aqui, ó. Ele é um piano com dois teclados, tá? E ele foi criado justamente pra que a melodia das cordas... Porque o piano, ele funciona assim. Cada corda, cada tecla é ligado na corda. Mas cada corda pra ser tocada tem que bater um martelinho. Esse martelo bate na corda dando som, certo? Então, ele é um instrumento que tem que ser muito bem organizado pra que na hora que estiver funcionando as teclas, não bater na corda vizinha, né? Então, ele é bem complexo de ser fabricado. E também, ele não tem, assim, esse instrumento aqui... Deixa eu projetar de novo, pronto. Esse instrumento aqui também tem uma grande diferença do piano. Por quê? Porque o som do piano, ele vai ter essa batidinha do martelo, certo? Sobre as cordas. No caso do cravo, o pianista, né? O instrumentista, ele não tem controle sobre a intensidade da batida, né? Desse martelinho aí nas cordas, né? Então, no piano, a gente tem como tocar mais fraco e aí a batidinha vai ser mais fraca. No caso do cravo, não. Então, por isso que existem aí os pedais, né? Pra fazer, tipo, uma suavidade na hora que tá teclando pra tocar a musiquinha. Aqui a gente também tem o violino. Eu tenho um violino aqui em casa e eu queria levar ele pra escola. Nessa aula aqui, vocês iriam pegar num violino pela primeira vez, talvez. Né? O meu violino é bem parecido com esse aqui. Muito parecido. Né? Então, o violino, ele é um instrumento de quatro cordas, né? Essa parte aqui que fica suspendendo as cordas é o cavalete. Ele é totalmente solto, né? E o corpo do violino, ele é totalmente modelado. Ele tem uma barriguinha que você parece... Você não vê ele assim nessa imagem, mas o violino, ele é totalmente diferente. Porque dentro dele, aqui nessa parte aqui, tem um pino que chama alma. Se o violino não tiver a alma dele bem posicionada, ele não vai conseguir emitir som. Certo? Então, ele tem as cordas sol, ré e lá e mi. E aqui, a gente tem que tocar o arco. O arco, ele é feito de crina de cavalo. Certo? A gente estica bem essa crina. Passa um produto chamado breu, pra deixar ela bem áspera. Pra quando passar nas cordas, fazer som. Aqui são as cravelhas, onde a gente vai afinar o violino, né? E é difícil afinar o violino. Essa parte preta aqui, que fica aqui no fundo, é a queixeira, onde a gente coloca no queixo e segura o instrumento com o queixo. Certo? E aqui, é onde a gente prende as cordas. Certo? Tá bem, Luiz Rico. Tá bem? Então, quem inventou esse instrumento foi um homem chamado Antônio Stradivari, certo? E Antônio Stradivari fez várias modificações que tornaram o nítido, tornaram bem nítido o som do violino, deixando mais alegre, mais vibrante, né? E alguns violinos dele, que foram feitos por ele, viraram, por causa do nome dele, né? Os Stradivarius. Em vez de Stradivari, o nome dele virou Stradivarius, que é uma variação aí do latim. E até hoje, os violinos com a marca Stradivarius são os mais caros, porque são sinônimos de perfeição na fabricação de violino. E a pessoa que fabrica o violino é chamado de luthier, né? Ele é o cara que cria, que restaura, que afina o violino, ou qualquer outro instrumento de corda, né? Então, o cara que constrói o violão, por exemplo, chama luthier. Oi? Eu posso dar um aviso? Pode. Felipe, se prepare, porque a música vai estar estourada. E vai ser a última música que você vai escutar na sua vida. Márcio, para de me avisar, velho. Então, aqui tá o Vivaldi. Lembre-se que vocês estão sendo gravados, isso vai pro YouTube. Ok. Tá bom? Tá bom. Aqui a gente tem... Cuidado, viu, Felipe? Vai, galerinha. Eu já tenho provas suficientes contra você hoje, viu? Não esquece não daquela foto, viu? E se escreve, eu nunca... Então, a gente tem aqui, ó, um compositor, que a gente acabou de ver as obras dele, né? Antônio Vivaldi. Ele nasceu na Itália. Ele era humilde, se tornou sacerdote. Foi professor de violino, maestro de concertos, né? e diretor do Hospedale della Pietà, que é uma entidade de função, assim, como se fosse uma escola musical, tá? As obras dele são muito conhecidas e as mais conhecidas são as Quatro Estações, que são concertos para violino, cordas e cravo. Onde ele vai expressar ali, naquelas obras, as sensações do homem diante das mudanças das Quatro Estações, tá? E ele faleceu em 1741, em Viena. Aqui a gente tem o Bach, que vocês viram também, algumas obras dele, que eu mostrei para vocês hoje. Ele nasceu na Alemanha, em 1685, e ele era proveniente de uma família de músicos, né? Ele tinha muito talento, e ele trabalhou em diversas cidades, como violinista e organista, e também atuou como cantor e mestre de cor na Igreja de São Tomás, que é a sua cidade natal. Ele também foi mestre de capela, diretor de música de câmera do príncipe Leopoldo, e até hoje ele é considerado um dos maiores músicos de todos os tempos. Ele faleceu com 65 anos, em 1750, e deixou várias obras muito famosas, que a gente acabou de ouvir um pouquinho delas hoje. E a ópera é uma variação dessas melodias, dessas harmonias que foram criadas no período barroco, mas nós não vamos ver agora, nós vamos ver somente na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula, vocês já vão se preparando aí para ouvir sobre óperas, e a gente vai mostrar para vocês aqui alguns concertos sobre ópera, tá bom? A atividade de sala nós vamos enviar para vocês, para vocês fazerem, tá certo? Mas a nossa aula de artes, ela fica nesse conteúdo aqui. Então, nós vimos alguns instrumentos musicais, vimos também aí algumas composições de instrumentistas famosos do período barroco, e se eu não me engano, a gente vai fazer aqui essa pesquisa, mas antes, deixa eu consultar aqui a nossa atividade. Tá bom. Eu vou encerrar agora aqui a nossa transmissão. Beijo para vocês.